A Polícia Federal investiga um roubo milionário do setor de penhor de uma agência da Caixa Econômica em São Paulo. O crime aconteceu no último dia 23, mas só veio à tona agora, depois que uma cliente foi informada de que suas joias foram levadas. O aviso na porta indica que o banco possui sistema de monitoramento à distância, alarme interligado à polícia 24 horas e cofre com fechadura de retardo de tempo, o que dificulta a abertura imediata. Mas tudo isso não foi o suficiente para impedir os criminosos. Segundo a Polícia Federal, a agência, que está localizada em uma das regiões mais movimentadas da capital paulista, foi invadida por volta das sete da noite e a quadrilha passou duas horas lá dentro. Durante o crime, os bandidos cortaram o sistema de alarme do banco e usaram maçaricos para abrir os cofres onde estavam armazenadas as joias penhoradas. O valor e os itens levados ainda não foram confirmados pela Caixa, mas estima-se que o prejuízo seja de mais de um milhão de reais. O roubo só foi revelado quando uma cliente quis renovar o contrato de penhor das joias da família e foi informada que as peças tinham sido levadas. Segundo este advogado especialista em defesa do consumidor, o banco tem responsabilidade. Do ponto de vista jurídico, é importante deixar claro que a instituição financeira responde quando o serviço que ela presta não tem a segurança que dela se espera. E, portanto, numa situação que nem essa, o banco passa a ser responsável pelo ocorrido em razão da insegurança que nós vimos do serviço. Agora, a Polícia Federal já identificou o veículo usado pelos ladrões e apreendeu 4 HDs com as imagens gravadas pelas câmeras de segurança da agência. Os agentes também estão analisando imagens que foram gravadas pelas câmeras de segurança dos estabelecimentos vizinhos. Essa não foi a primeira vez que uma agência da Caixa Econômica Federal de São Paulo foi alvo desse tipo de crime. Em 1998, foram roubados 6 milhões em joias. No ano seguinte, o mesmo grupo levou 5 milhões de outra agência. O líder da quadrilha foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Já em 2011, ladrões roubaram meio bilhão de reais em joias, pedras preciosas e barras de ouro de uma agência do Itaú em plena Avenida Paulista. O crime é considerado um dos maiores assaltos a banco da história do país. Somente dois condenados estão presos. Em nota, a Caixa Econômica Federal disse que informações sobre suspeitas de ocorrências criminosas são repassadas exclusivamente às autoridades policiais e que coopera integralmente com as investigações. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua própria 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 própria... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma